Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui no centro de Francisá, praticamente, né? Aqui na avenida JK. E hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês um pouco em relação a um problema que vem acontecendo muito aqui na cidade, que é a questão do atropelamento, né? Infelizmente acontece muito isso aqui. Tem algumas pessoas que não maneram, o pessoal joga carro mesmo em cima. Não são todos, né? Graças a Deus. Mas tem algumas pessoas que infelizmente fazem isso. Mas chega vários casos pra gente de cachorros que foram atropelados, entendeu? E o melhor mesmo é prevenir do que remediar. A partir do momento que você deixa seu cão dentro da sua casa, ele não vai pegar um TVT, ele não vai ser atropelado, não vai pegar uma sinomose, não vai pegar uma parvovirose. E também vai evitar bastante aí que ele pegue o calazar, né? Isso aí muitas vezes acaba pegando na rua mesmo. Então o bacana mesmo é proteger o animal, deixando o animal em casa. Isso daí vai ser muito bom antes prevenir do que remediar. Aqui eu vou falar que isso é a verdade, que remediar sai bem mais caro. Então o bacana mesmo aqui na cidade é ter a questão do canil municipal. A gente já falou isso aqui várias vezes, precisa muito da questão do canil municipal. O canil municipal vai ajudar muito na questão de reabilitação de vários cães, que muitas vezes a pessoa abandona o cachorro porque é bravo, até mesmo está doente. E tem aqui atrás de mim uma praça muito interessante que fizeram, né? Ela foi feita no lugar de outra praça. Então aqui em Francisco Sá, infelizmente, a cidade às vezes não evolui muito porque é aquela questão de quebrar o que está pronto para fazer de novo. Isso daí é muito ruim. Aqui mesmo se tivesse permanecido a praça antiga, no meu ver, seria muito mais favorável. Porque daquela forma preserva a questão da história da cidade, não é mesmo? E o dinheiro que é usado para poder fazer o que já está feito, seria interessante fazer o que está precisando ser feito. Vocês não concordam comigo? Então os próximos administradores que entrar aqui para poder comandar a cidade de Francisco Sá, o bacana é manter o que está pronto e pegar recurso para fazer o que tem que ser feito e não quebrar o que está pronto para fazer de novo. Eu mesmo, eu penso muito em relação a várias coisas que aqui na cidade tinha e acabaram sendo destruídas para poder fazer outras. Então eu não acho isso viável. O bacana é manter o que está pronto e fazer o que precisa ser feito. Assim a cidade cada vez mais vai crescer. Inclusive mesmo, o que aqui está faltando? Está faltando muito a questão mesmo do canil municipal. Isso daí, o dia que tiver, vai ser muito eficiente. Isso daí vai estar ajudando muito. Mas enquanto não tiver, infelizmente, a gente vai ver aí essa questão de muitos cães mesmo na rua, cada vez mais sendo abandonados. E o ruim é que quando um cachorro é atropelado na rua, a gente tem um problema muito sério, que é a questão que depois tem que levar até mesmo numa clínica veterinária. E não é de graça. Quando uma pessoa, por exemplo, é atropelada, tem algum problema do tipo, o SAMU vem, pega, a ambulância pega, leva e faz o tratamento. A partir do momento que é um animal, tem que levar para uma clínica. E não é de graça. A partir do momento que entra, automaticamente ali já é despesa do início ao fim. Então, mantenha seus cães em casa, não deixe na rua, pois uma hora ou outra pode ser atropelado. E o melhor mesmo é prevenir do que remediar. Um ortopedista não sai barato, é uma coisa bem complicada. Quem já teve um cachorro que levou no veterinário, viu que a situação não é fácil. Então, o bacana mesmo é prevenir. Então, se tiver uma ONG ou até mesmo um canil municipal, isso vai estar ajudando muito. Inclusive, não é só pegar os cachorros que estão na rua. Inclusive, cães também que têm problema, até mesmo comportamental. A partir do momento que o cachorro tem problema comportamental, às vezes acontece o quê? Às vezes a pessoa quer abandonar o cachorro por causa desse problema. E é um problema que muitas vezes um especialista, um profissional, ele pega aquela causa, ele consegue resolver aquilo de forma fácil. A partir do momento que tem local para fazer o trabalho, aí as coisas mudam. A gente mesmo aqui mora uma cidade pequena, as coisas são tão fáceis de ser resolvidas, mas infelizmente, às vezes dificulta muito. Aqui dos meus lados, você pode ver aqui, dos meus dois lados, você pode ver que toda hora passa carro e moto. Às vezes um cão vai atravessar e acaba sendo atropelado. Logo ali atrás tem uma ponte, a gente precisa de duas passarelas. E ninguém ainda não correu atrás para fazer isso. Isso é uma coisa que precisa muito aqui na cidade. Inclusive vai estar facilitando muito para a questão de cadeirante, ciclista, os pedestres. Então é uma coisa que, cara, precisa muito ter mesmo, entendeu? É uma coisa tão simples que faz muita diferença. Então eu espero você aí que está acompanhando esse vídeo, você que é aqui de Francisco Sá, que possa dar uma força em relação... Bota na gente aí, 55007. Por quê? Porque assim eu vou poder correr atrás de vários recursos que Francisco Sá está precisando. O Francisco Sá é um lugar bom, é um lugar bacana, é uma cidade pequena, onde cada um juntando aí, com o conhecimento de um e de outro, dá para poder ir bem adiante. Inclusive, mesmo a questão dos cães na rua, esse problema, gente, infelizmente, são devido a algumas pessoas que acabam abandonando mesmo, solta na rua. Inclusive, aqui na cidade não tem clínica veterinária. Quando um cão adoece ou um gato adoece, tem que levar em Montes Claros. Então tem que ir transportado aqui para Montes Claros. E ainda, além disso, cara, muitas vezes tem que deixar internado. E a diária varia de 100 reais a 250 reais. Muitas vezes o cachorro tem um problema de saúde que é transmitido através de um mosquito, que é um mosquito palha, transmissor mesmo da leishmaniose, conhecido mais como calazar. E além do mais, tem outro problema muito importante também, que é a questão da barbésia, a questão também da erlíquia, que é tudo transmitido através do carrapato. Então são coisas tão simples que fazem muita diferença. A partir do momento que a pessoa tem conhecimento, ele vai prevenir. Melhor prevenir do que remediar. Remediar sai bem caro, ok? Então eu estou passando aqui para dar um alerta em relação a isso a todos vocês, pois é muito importante. E quem puder fortalecer, ajudar a gente nessa causa, para trazer para cá uma ONG, até mesmo um canil municipal, e também fazer aí uma campanha para poder estar conscientizando as pessoas a não deixar os cães na rua. Porque a partir do momento que deixa na rua, para acontecer um acidente é muito fácil, tá certo? Então fortalece a gente aí, quem puder dar uma força, vota na gente aí, 55007. Beleza? Conto com você e que Deus abençoe. Tamo junto! Francisco Sá precisa amar Cuidar dos cães que lá estão Foto 55007 Pra cidade ter a solução As ruas tantos pra ajudar Vamos juntos trabalhar Cada cão merece um lar E a gente pode transformar Cães Brasil no Youtube você vê Foto 55007 Para crer Melhor a Francisco Sá é a missão Vamos todos estender a mão Precisamos de cada coração Pra cuidar com devoção O futuro melhor construir Com amor a gente pode ir Cães Brasil no Youtube você vê Vote 55007 para crer Melhor a Francisco Sá é a missão Vamos todos estender a mão Cães Brasil no Youtube você vê Vote 55007 para crer Melhor a Francisco Sá é a missão Vamos todos estender a mão Precisamos de cada coração Precisamos de cada coração Pra cuidar com devoção O futuro melhor construir Com amor a gente pode ir Com amor a gente pode ir Cães Brasil no Youtube você vê Foto 55007 para crer Melhor a Francisco Sá é a missão Vamos todos estender a mão Juntos pela mesma causa Cães felizes ao nosso lado Francisco Sá vai prosperar Com a nossa união pra ajudar Com a nossa união pra ajudar